Música Olá amigos, sejam bem-vindos a este sétimo estudo da série Preparação para o Tempo do Fim. O estudo desta semana é sobre Mateus capítulos 24 e 25. Por que estudar Mateus 24 e 25 quando falamos do Tempo do Fim? Bem, em Mateus 24 nós temos o chamado Discurso Profético de Jesus, em que ele prevê a destruição de Jerusalém e também o fim da história deste mundo. Mas um fim que será um recomeço, ou um novo começo, com a chegada do Reino de Deus. Então com este estudo nós queremos entrar no que Jesus pensava, no que Jesus nos diz, quais são as suas advertências para nós, seus conselhos, suas orientações, acerca de como nós podemos estar preparados para o Tempo do Fim e para a sua segunda vinda. Bem, então o texto para este estudo é basicamente Mateus capítulo 24. Mas quero dizer para você que Mateus 24 começa, na verdade a temática de Mateus 24 começa um pouco antes. Jesus foi a Jerusalém no final do seu ministério e o seu encontro com Jerusalém é o objeto do relato dos capítulos 21 em diante de Mateus. Então em Mateus 21, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho e o povo aclama Jesus como rei. E o Evangelho cita o texto bíblico, eis aí vem o teu rei. E de fato Jesus era para ser recebido em Jerusalém como rei, como messias. E assim várias profecias do Antigo Testamento tinham previsto. Mas especialmente podemos falar de Daniel capítulo 9, em que o profeta diz que os judeus teriam 70 semanas para espiar a iniquidade, preparar o povo e ungir o santo dos santos, ou seja, ungir o messias. Então Jesus tinha vindo na sua encarnação, ele pregou por três anos e meio, ele fez muitos milagres, proferiu inúmeros discursos, então por fim ele se dirigiu a Jerusalém para o seu encontro final com os líderes daquela grande nação. Então no capítulo 21, versículo 9, nos diz que o povo, as multidões, cantavam e diziam, Bendito o que vem em nome do Senhor. O povo simples recebeu Jesus e cria ser ele o rei de Israel. Osanas nas maiores alturas, este era o cântico das multidões vendo Jesus entrar pela cidade de Jerusalém. Bem, mas quando Jesus entra na cidade, este tom positivo, festivo das multidões, é substituído por um confronto, na verdade, extremamente agressivo dos judeus ou dos líderes dos judeus com a pessoa de Jesus. Primeiramente nós temos no capítulo 21, partir dos versículos 12, o relato de que Jesus tenta purificar o templo. Sim, ele deveria ser recebido no templo, a sua própria casa, e aquele templo tinha sido feito para receber o rei da glória, o messias, e ali estava o messias. Mas quando Jesus vem e chega ao templo, ele encontra, então, o templo transformado num comércio. E ele, então, se levanta contra aquelas práticas e diz que a sua casa tinha se transformado num covil de salteadores. Quando avançamos um pouco mais no capítulo 21, versículo 23, então lemos, Bem, aqui os líderes dos judeus, os líderes, os principais dos sacerdotes, afrontam Jesus, questionando a sua autoridade de promover a purificação do templo. Então, com isso nós percebemos que Jesus não é, não apenas, não é bem recebido em Jerusalém e no templo, mas ele é questionado quando ele se levanta para tentar purificar o templo. E é o que nós temos, então, na sequência de Mateus, um confronto entre Jesus e as lideranças judaicas. No capítulo 23, Jesus profere uma série de lamentos e ais relativos aos líderes dos judeus especificamente. E no capítulo 23, versículo 37, nós temos aquele clássico lamento de Jesus por Jerusalém, quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, o cântico das multidões, Bendito o que vem em nome do Senhor, é retomado por Jesus para avisar os judeus de que eles não o veriam mais, senão no dia da sua vinda, quando as pessoas dirão novamente, Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, o encontro de Jesus com os líderes dos judeus não foi positivo, pelo contrário, foi extremamente tenso. E Jesus, então, pronunciou vários lamentos e ais sobre esses líderes, e depois ele também pronuncia o seu discurso escatológico em relação ao templo e ao mundo como um todo. Bem, aí nós chegamos, então, ao capítulo 24, em que Jesus prediz o fim da nação de Israel para aquela geração. No capítulo 24, então, Jesus deixa o templo, possivelmente ele estiver extremamente frustrado, decepcionado, ele lamenta profundamente não ser aceito, recebido no templo, que era o lugar para ele ser entronizado, glorificado. E então o texto do Evangelho nos diz, Bem, esse texto sugere para nós que possivelmente os discípulos tenham percebido a tristeza de Cristo e tenham desejado consolar Jesus diante daquele momento dramático com os líderes judeus. E eles, então, quiseram mostrar as belezas, as magnificências do templo. E ao começarem a descrever, mostrar essas coisas para Cristo, então Jesus reagiu e disse, Vê, diz tudo isto, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derribada. E com essas palavras, então, Jesus estava predizendo, prevendo a destruição do templo de Jerusalém. No capítulo 24, versículo 3, então nós temos a continuação desse relato, já agora no Monte das Oliveiras. Então Jesus se retirou do templo, ele saiu da cidade e foi para o Monte das Oliveiras. Então o texto diz que achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele, os seus discípulos em particular, e lhe pediram, Dizem-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então o discurso de Jesus acerca do futuro do templo foi entendido pelos discípulos numa dimensão um pouco maior do que simplesmente a cidade de Jerusalém e o templo que lá estava. Esta mesma expressão, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, ela também pode ser traduzida como, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E esta é a tradução que está na Bíblia ao meio da revista e corrigida. Bem, então para os discípulos, o que Jesus falou acerca do templo indicava que ele estava na verdade falando também do destino deste mundo, do final da história deste mundo. Na verdade o seu discurso então em Mateus é um discurso acerca da destruição do templo em Jerusalém e um discurso acerca da destruição dos reinos humanos por ocasião da sua segunda vinda. Bem, mas por que os discípulos entenderam as palavras de Jesus desta forma? Quando ele se referiu ao templo, dizendo que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, e eles pensaram então no destino deste mundo. Mas qual é a relação entre o templo e o mundo nesta fala de Jesus e no entendimento dos discípulos? Bem, para a nação de Israel, para os judeus como um todo, e aqui para os discípulos, o templo não era apenas uma construção. O templo era a casa de Deus e não fosse a permanência daquela casa, para os judeus tudo estaria perdido, e o mundo todo também estaria perdido, e entregue à destruição. Esta compreensão deles acerca da importância, da centralidade do templo, na vida religiosa de Israel, na história deste mundo, isso tem que ver com a compreensão do papel do templo no Antigo Testamento. O templo foi destruído por ocasião da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, no ano 586, e as profecias do profeta Ezequiel tratam destes acontecimentos naquele contexto. E quando nós lemos com atenção Ezequiel, percebemos que Deus dá várias visões a este profeta no ambiente do templo, do santuário. Por exemplo, no capítulo 8, ele tem uma visão de uma imagem, ele diz que essa imagem provocava o ciúme de Deus, era uma imagem que estava colocada dentro do templo. Então, neste contexto, Deus fala ao profeta assim, Vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Bem, então Deus está falando para o profeta que o templo se tornou contaminado e impuro, e ele não pode mais permanecer no templo que foi feito para a sua glória. Então, Deus estaria se retirando do templo de Jerusalém. Então, avançamos um pouco mais no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 3. Então, o profeta diz que ele vê a glória de Deus, e a glória de Deus, então, deixa o lugar santíssimo do santuário e vai para a porta do santuário. Bem, a glória de Deus estava concentrada no chamado Shekinah, ali sobre a arca, a arca que estava no lugar santíssimo. Mas nessa visão, no capítulo 9, Ezequiel diz que a glória de Deus, a presença de Deus sai dali do lugar santíssimo e vai para a porta, para deixar o santuário. Então, no capítulo 10, versículo 18, ele diz que a glória de Deus, por fim, então, deixa o templo, sai da porta do templo e move-se para fora do templo. E então, no capítulo 11, versículo 23, ele diz que a glória de Deus deixa a cidade de Jerusalém e se afasta. Bem, estas visões são muito significativas em Ezequiel porque pouco tempo depois dessas visões, Nabucodonosor fez seu ataque definitivo contra Jerusalém e destruiu o templo, a cidade, e matou muita gente e levou os que sobraram como cativos para a cidade de Babilônia. Bem, então, nesta visão de Ezequiel, nós percebemos que a presença de Deus no templo é a condição para a permanência do templo e a permanência do povo que adora naquele templo. Por isso que, quando Jesus fala para os discípulos que o templo seria destruído, eles entendem que isto seria o fim também da nação de Judá, o de Israel, e também o fim para este mundo de pecado. Uma relação ainda mais estreita entre o templo e o mundo pode ser percebida em uma leitura atenta da criação e também da edificação do templo ou do primeiro santuário, o tabernáculo de Moisés. Então, num recurso literário, o Pentateuco nos coloca diante desta comparação que existe entre o santuário e o mundo. Em Gênesis 2, versículo 3, lemos assim, E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, neste versículo, nós temos aí uma bênção de Deus que é dada sobre o sétimo dia e esta bênção é dada como uma espécie de coroamento de toda a obra que Deus tinha feito como Criador. Bem, este palavreado, esta construção se repete quando o Pentateuco fala do acabamento, da finalização do tabernáculo de Moisés. Então, em Êxodo, capítulo 39, versículo 43, diz assim, Viu, pois, Moisés toda a obra e eis que tinham feito segundo o que o Senhor tinha ordenado e assim fizeram. Moisés, então, os abençoou. Bem, agora nós temos um paralelo. Então, entre a finalização da obra do tabernáculo e a bênção que é dada sobre ele com a obra de Deus da criação do mundo. Pouco mais adiante, em 1º reis, capítulo 7, nós temos a edificação do templo de Salomão. E, novamente, estas palavras são retomadas quando o templo é finalizado. Então, em 1º reis, capítulo 7, versículo 51, lemos, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Bem, para nós, pode não ser tão significativo, não salta aos nossos olhos, mas para a mentalidade hebraica, estas palavras que se repetem criam paralelos entre os relatos. Então, a repetição da expressão toda a obra na criação, toda a obra na edificação do tabernáculo e toda a obra na edificação do templo de Salomão, indica para nós que, na mentalidade bíblica, a criação do mundo e a edificação do santuário são entendidas como obras divinas. E o santuário, de certa forma, é colocado como sendo uma condição para a permanência deste mundo. Por isso que, quando Jesus fala que o templo de Jerusalém seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos pensaram no fim do mundo. De fato, se Deus não pode abrigar, não pode habitar no seu santuário, se Deus não pode permanecer neste mundo, então este mundo estará entregue à sua destruição. E é isso que nós temos, então, na sequência em Mateus 24, porque Jesus começa, então, a proferir um discurso acerca não só da destruição de Jerusalém e do templo que ocorreu no ano 70 da nossa aérea, como também ele fala da destruição deste mundo por ocasião da sua segunda vinda. Então, o templo e o mundo são colocados aqui em paralelo nesse discurso escatológico de Jesus. De forma que, ao mesmo tempo, quando ele prevê e prediz a destruição de Jerusalém, ele também prediz e prevê o fim da história deste mundo com o consequente estabelecimento do reino de Deus. Bem, a escritora Ellen White nos diz no livro O Grande Conflito, página 22, que, com estas palavras, Cristo viu Jerusalém como um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, o qual se apressa ao encontro dos juízos divinos retributivos. Bem, então, Mateus 24 não trata só com as profecias do fim do mundo e também não trata só com as questões relativas ao templo de Jerusalém. Então, Ellen White está dizendo que Jesus viu a cidade de Jerusalém e o templo como símbolos deste mundo que caminha também na direção dos juízos dos juízos divinos. Bem, então, desta perspectiva, o texto de Mateus se reveste de grande importância para nós. Jesus prevê a destruição de Jerusalém e isto, de fato, acontece exatamente como ele havia previsto. Os discípulos pediram um sinal ou sinais e Jesus enumerou vários eventos que, ao longo da história, deveriam chamar a atenção dos cristãos para a iminência do retorno de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele também falou de sinais que deveriam indicar para os judeus a aproximação da destruição de Jerusalém e do templo. Então, na sequência que ele faz, em Mateus 24, ele enumera pelo menos sete sinais principais. Ele diz, falsos cristos e falsos profetas surgirão. Em segundo lugar, ele fala de guerras e rumores de guerras. Em terceiro, ele diz que haverá fome e terremotos em vários lugares. Quarto, ele diz que haverá tribulação e perseguição. Quinto, escândalos e ódio contra os seguidores de Cristo. Em sexto, ele fala da perda, o enfraquecimento do amor por parte dos seus seguidores. E, em sétimo lugar, ele diz, e este evangelho do reino será pregado para todo mundo em testemunho para todas as nações e, então, virá o fim. Bem, estes sinais ocorrem em Jerusalém e, depois, eles ocorrem também no mundo. Em Jerusalém, no contexto do primeiro século antes da destruição dessa cidade, também houve falsos mestres, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fome e terremoto. E a terra foi sacudida quando Jesus morreu. Também houve tribulação e perseguição, escândalos, esfriamento do amor e o evangelho foi pregado em Jerusalém, especialmente no dia de Pentecostes. Então, tendo todos estes sinais se cumpridos para Jerusalém, uma vez que os judeus permaneceram inflexíveis, permaneceram nos seus pecados, na sua incredulidade, eles rejeitaram o apelo do Messias e, então, estavam prontos para a condenação do juízo. E esse juízo vem no ano 70, quando Tito, o general romano, marcha contra Jerusalém e, então, faz um cerco à cidade e há uma situação de extrema privação de fome, de miséria, de morte, de doenças e, por fim, a cidade foi, então, destruída e o templo igualmente, não restando, como Cristo disse, pedra sobre pedra. Bem, há inúmeros quadros que retratam este evento histórico da destruição de Jerusalém. houve extrema fome, privação, tribulação e, por fim, destruição. E Jesus toma, então, este evento que aconteceria pouco tempo depois dele como um símbolo ou uma representação do que ocorrerá a este mundo. Bem, ao longo da história também nós temos visto o relato do surgimento de falsos messias, falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. O engano prolifera por todo o planeta Terra. Guerras e rumores de guerra. A guerra tem sido a história da humanidade, mas especialmente nesse período após a predição de Cristo em Mateus 24. Fome e terremotos, tribulação, perseguição, escândalos, mas Jesus diz que o evangelho será pregado para testemunho de todos os agentes e então virá o fim. Bem, se muitos sinais tomaram lugar ao longo da história nós aguardamos pelo cumprimento desse último sinal, a pregação do evangelho para todas as nações da Terra e então o mundo chegará a sua consumação, a volta de Jesus. Bem, uma vez que na mente dos discípulos esse paralelo entre o santuário, o templo e o mundo estava muito claro e tendo explorado esse paralelo nas escrituras, nós podemos dizer que se o santuário os sinais todos se cumpriram em relação a Jerusalém e Jerusalém foi destruída, nós podemos dizer também que uma vez que os mesmos sinais ocorrem para este mundo, este mundo também caminha para a sua consumação final. E a destruição de Jerusalém sob as mãos de Tito no ano 70 é uma evidência, é uma prova de que as palavras de Cristo são fiéis e verdadeiras. e assim como ele disse, assim deverá ocorrer. Bem, Jesus não fala, não profere o seu discurso profético em Mateus 24 apenas para avisar os judeus da destruição de Jerusalém e nem os seres humanos da destruição deste mundo. Há uma mensagem de esperança em Mateus 24. Nos versículos 15 e 16 ele diz Quando pôs virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse mesmo texto está em Lucas com a seguinte redação Quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos sabei que está próxima a sua devastação e então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Bem, então ele está dizendo que o tal abominável da desolação do que fala o profeta Daniel é uma referência a Roma o Império Romano mas é também uma referência ao papado medieval que também impôs tribulação e perseguição aos servos de Deus. Depois de Mateus 24 versículos 33 a 36 Jesus diz Assim também vós agora nós todos que vivemos ao longo da história deste mundo quando virdes todas essas coisas sabei que está próximo às portas então Jesus chama a nossa atenção para os sinais e diz os sinais são para nós uma indicação uma evidência de que ele está às portas bem Jesus Jesus tinha a sua atenção voltada para um ponto especial no seu discurso escatológico ele estava preocupado com seus seguidores com aqueles que tem a esperança da sua volta com aqueles que querem preparar-se para o seu reino então ele fala de engano da obra do engano que seria forte seria intensa não só sobre os judeus mas ao longo da história e então ele faz diversas advertências chamando a nossa atenção para o fato de que só podemos estar seguros se temos a luz da sua palavra na parábola que ele profere em Mateus 25 das dez virgens ele chama a nossa atenção para a nossa necessidade do azeite do óleo e do espírito a unção do espírito que pode nos capacitar a entender os tempos em que vivemos a unção do espírito o discernimento do espírito que pode nos ajudar a entender as profecias e ter o nosso coração sensível a voz de Deus então Jesus está chamando a nossa atenção neste discurso profético para o fato de que se desejamos estar preparados para a sua segunda vinda necessitamos ter o azeite do espírito o discernimento do espírito que só podemos receber pelo contato com a sua palavra em Lucas capítulo 21 nós temos uma advertência uma recomendação muito clara de Jesus acerca disso nos versículos 34 a 36 ele diz acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia o dia da sua vinda não venha sobre vós repentinamente como um laço então o Senhor diz pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face da terra vigiai pois a todo o tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de acontecer e estar em pé na presença do filho do homem bem Jesus tinha no seu coração uma grande preocupação com seus filhos que viveriam ao longo da história e ele estava preocupado com o fato de nós podermos ser seduzidos por enganos ele estava preocupado com o fato de nosso coração nossa mente ficarem sobrecarregados com os cuidados desta vida com a correria do dia a dia com o estresse do consumismo da vida que nós temos no mundo em que vivemos então Jesus diz vigiai para que aquele dia não venha sobre vós como um laço Deus te abençoe que Deus te ilumine que a sua mente e o seu coração estejam despertos para a palavra de Deus e que assim você possa se preparar verdadeiramente para a sua vinda o azeite do Espírito está à nossa disposição sem ele é impossível que nos preparemos mas tendo a luz do Espírito e estando ligados a Cristo nada pode nos separar do seu amor da sua graça e da salvação que obtemos em seu nome Deus te abençoe e te ilumine e que você esteja pronto para o momento quando a sétima trombeta soar e Jesus se manifestar nas nuvens dos céus para buscá-lo para a vida eterna que Deus te abençoe e te ilumine amém amém